Você já parou pra pensar o que acontece no seu cérebro enquanto você aprende? Se você tem acompanhado o nosso canal, já teve contato com alguma informação desse tipo. Porém, existem ainda muitos processos a serem explicados. E hoje você não apenas entenderá alguns desses principais processos, como também vai compreender como que essas informações podem te ajudar a aprender e também a ensinar melhor. Neurônios que disparam juntos se conectam. Essa é uma tradução livre da chamada Lei de Reb, proposta pelo psicólogo canadense Donald Reb. Essa frase resume muito bem a explicação sobre como que a aprendizagem acontece. E nós vamos detalhar o que ela significa na prática. Você já deve ter ouvido falar dos neurônios, que são a principal célula a conduzir informações do cérebro. Apesar de não admirarmos com a capacidade deles, um único neurônio não pode fazer muita coisa sozinho. Por isso, nós quase sempre analisamos os impulsos do cérebro em termos de redes neurais, que são compostas por vários neurônios conectados entre si. Essa conexão que os neurônios fazem entre si, nós chamamos de sinapse. A grande sacada de Donald Reb foi mudar o foco das investigações passando dos neurônios para as sinapses, afirmando que as mudanças do nosso cérebro, geradas pelas nossas experiências, são mudanças no padrão da conexão entre os neurônios. O que Reb propôs, então, foi que aquele fenômeno chamado de neuroplasticidade, que explicamos no primeiro vídeo da série sobre educação, é dependente da ação simultânea de neurônios. E por isso, o cérebro teria mecanismos para detectar essa coincidência de ação. O que, por fim, resultaria na criação ou no fortalecimento das sinapses entre esses neurônios. Ou seja, o Reb fazia questão de enfatizar a natureza dinâmica do cérebro. E essa dinâmica também poderia culminar no enfraquecimento das sinapses já formadas. Isso aconteceria quando existe uma rede neural já estabelecida, mas depois de uma série de vezes que o neurônio dispara, mas o outro não dispara simultaneamente, a ligação entre os dois vai enfraquecer. Pode ser difícil imaginar como isso poderia acontecer. Quero dizer, como que o neurônio poderia disparar sem que o outro conectado a ele também disparasse junto. Parece que isso não ocorreria, já que os dois estão conectados por uma sinapse. Mas vamos pensar num exemplo para poder facilitar o nosso trabalho. Imagina que você associou o ato de entrar no elevador com apertar o número do seu andar, que vamos supor que é o número 3. Depois de várias vezes, essa se torna uma resposta quase automática, já que a rede neural responsável por identificar o ambiente do elevador já se associou à resposta motora de apertar o número 3. Nesse caso, os neurônios dessas redes estão muito ligados, ao ponto de ser possível te perguntar o que você lembra quando eu te falo em elevador, e você simplesmente responde do número 3. Mas vamos dizer que você mude de prédio e você passe a morar no oitavo andar. Você, a partir desse momento, vai entrar no elevador e vai apertar o número 8. E por causa disso, aos poucos, as conexões entre as redes que processam a informação do elevador e as redes que processam a resposta do número 3 vão começar a enfraquecer. Enquanto isso, as redes que processam o elevador vão passar a fortalecer a resposta ao número 8. Isso é tão nítido que num dia mais distraído, em que você estiver agindo no piloto automático, você pode apertar sem querer o número 3 de forma mais intuitiva, sem pensar que a sua reação naquele prédio novo deveria ser outra, deveria se apertar o número 8. E é assim que acontece o fenômeno que conhecemos como antirrebiano. Se neurônios passam a disparar sozinhos, aqueles outros que estavam conectados a eles perdem a força da sinapse. Essas hipóteses de Reb foram confirmadas pela neurociência moderna, e elas fornecem uma boa base para a gente compreender o que acontece no cérebro enquanto a gente aprende. Aprender é formar novas conexões no cérebro. E tem uma área do cérebro muito importante destacarmos aqui, que é o hipocampo. Se você assistiu ao nosso vídeo sobre como lembrar o que estudou, você já nos ouviu falando que o hipocampo está associado a lembrar de eventos, informações e conceitos. Isso acontece porque o hipocampo auxilia a conexão entre áreas do cérebro. Quase que unificando essas redes. Esse processo é altamente influenciado por uma característica essencial do hipocampo. Ele é uma área muito plástica e que se reconfigura muito rapidamente. E o processo de consolidação da memória, que vai ser mediado pelo hipocampo, ele se completa quando nós temos uma boa noite de sono. Principalmente na fase que chamamos de sono REM, que já comentamos aqui no episódio sobre o sono. Além de permitir a consolidação, o hipocampo é associado à recuperação da memória, já que ele auxilia na ativação das áreas integradas. Durante o nosso aprendizado, nós estamos formando mais conexões e fortalecendo naquela que a gente usa mais. E é assim que surgem os especialistas, os experts. O especialista tem diversas conexões cerebrais sobre um assunto. Além de o acesso a essas conexões serem mais rápidas e efetivas. Aliás, nos experts, são feitas várias conexões entre as áreas que se identificam um problema. E as áreas que emitem uma resposta para resolver esse mesmo problema. E essas respostas se tornam automáticas e óbvias nesses casos. É claro que, para respostas complexas, é necessário que a pessoa tenha muita experiência na área, além de ter passado por muitos exercícios. Isso também permite o especialista a compreender melhor assuntos que são relacionados. E é por isso que a gente diz que, quanto maior o repertório de alguém, maiores são as suas chances de aprender ainda mais. Mas você pode se perguntar, o que impede que o especialista absorva, em um único contato, qualquer coisa próxima do assunto que ele domina? Afinal, mesmo sendo um assunto próximo, o especialista leva um tempo para aprender algo novo. Ainda que seu repertório seja grande. Acho que já ficou evidente a facilidade que os experts têm para lidar com coisas que eles já entendem. Mas aprender coisas novas, ainda que seja na área deles, ainda tem um custo. Quando falamos de respostas automáticas, nós estamos lidando principalmente com ativações diárias da parte posterior do cérebro. Ou seja, as que ficam aqui mais atrás. E quando nós falamos de novos aprendizados, necessariamente nós estamos falando de processos que ocorrem em áreas anteriores, aquelas que ficam mais à frente. Um processo que acontece nessa área é a memória de trabalho, que já comentamos em vários vídeos. A memória de trabalho precisa receber a nova informação, processá-la e relacioná-la com informações antigas. E isso tem um alto custo energético. Além de ser um processo relativamente lento. Concluindo esse tópico, apesar de o especialista aprender de forma mais rápida, ele ainda precisa de tomar contato com a informação e fazer o esforço para guardá-la e automatizá-la. E isso faz com que ele não aprenda qualquer coisa da área dele no único contato. Sabendo isso tudo, nós podemos imaginar quais são as implicações para a educação, certo? A primeira coisa é que uma forma de fortalecer as memórias é dando mais dicas a elas. Quanto mais estímulos um aprendizado tiver, mais consolidado ele vai ser. E também poderá ser mais facilmente lembrado. E essas dicas não precisam ser externas. Podem ser outros rótulos que você coloca nos aprendizados. Por exemplo, analogias entre o que você está aprendendo e o que você já sabe. Além disso, essas informações também reforçam a conclusão de outros vídeos. Como a necessidade da prática e do teste constante. Se você tem acompanhado nossa série, vai lembrar que nós falamos desse assunto nos baseando em conhecimentos trazidos pela psicologia cognitiva. E hoje nós chegamos à mesma conclusão com os achados da neurociência. Essa convergência é algo muito relevante para a ciência. Já que ela fortalece uma hipótese. E mais do que isso, conhecer o raciocínio de várias e saber como que eles desenvolvem uma mesma conclusão nos permite acrescentar mais um rótulo no nosso conhecimento. O que na prática quer dizer disparar diversos neurônios no mesmo momento. E como consequência, conectar diversos neurônios que estavam até então desconectados. E é importante ressaltar que essa série Pedagogia do Fracasso está sendo baseada no livro de mesmo nome escrito pelos pesquisadores Henrique Simplício e Vitor Haas. E se você quiser comprar o livro, apoie os pesquisadores comprando o livro aqui no link que está na descrição. E se você quiser sugerir algum novo tema de neurociência para ser abordado aqui no canal, deixe a sugestão nos comentários. E para receber mais vídeos como esse, ativa o sininho e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho